Tomaram um cúpulo que eu vejo que tava em gole de menta, velho. Fala, rapaziada! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o PH Dias e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Caralho, pensei. E se eu trollar o Aleph dos Sem Neurônios? Seria uma boa ideia. Sugestão de alguns lá no meu Instagram. Trola o Aleph Sem Neurônios. Procurei, mandei mensagem pra essa pessoa que me mandou esse desafio e ela me respondeu. Tenta óleo com pasta de dente. Então... Vai dar bom! Bom, eu vou começar os preparativos e vou tentar abrir a embalagem por aqui, ó. Sem danificar, pra ele poder ver essa partezinha do push aqui. Galera, não é óleo, é um escureto, né? Tava mais em conta, bem mais barato e eu sem dinheiro. Acabei pegando esse. Então, a parada é a seguinte. Eu vou começar a fazer os preparativos pra poder trollar o Aleph amanhã, domingo e tentar trazer esse vídeo pra vocês. A brincadeira que eu passei pra ele foi a seguinte. O desafio foi feito por um acompanhante aqui do canal e era pra gente ver quem aguentava comer mais Oreo. Só que assim, depois eu sugerei pra ele Oreo com pimenta. E a gente entrou num acordo de Oreo com pimenta e Coca-Cola. Só que pra ele o vídeo é isso. Entendeu? Vê quem dá conta de comer um pacote inteiro de Oreo com pimenta bebendo Coca. Tranquilo? Não é só um pouquinho de pimenta não, é bastante pimenta. Só que a sorpresinha aqui no pacote dele vai ter pasta de dente. Ó, acompanha aí e não perca esse que esse tá imperdível, parceiro. Então eu já volto. Fala rapaziada, ó. Eu decidi abrir aqui pelo meio, né? Ficou mais fácil e tal. E deu uma rasgadinha aqui que eu vou tentar disfarçar por dentro com a fita. Alguns biscoitos já estão aqui. Eu já abri esse aqui, certo? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar, mas eu não vou tirar o recheio todo. Eu vou tirar mais ou menos aqui no meio, ó. Pra colocar a pasta de dente aqui no meio, certo? Pra dar aquela disfarçada caso ele vá cheirar o biscoito, sei lá. Ele sentiu o cheiro do recheio, sacou? Então, ó, daqui a pouco eu volto com vocês. Já tem mais dois pacotes ali que às vezes daqui der errado, certo? Então vamos lá, ó. Já tá abrindo a pasta de dente aqui, né? Zerado, ó. Vamos deixar os dentes desses meninos brilhando. Rapaziada, estamos terminando aqui. Deu um rasguinho aqui no... Infelizmente na embalagem. A gente vai passar uma fita por dentro pra ver se consegue dar uma disfarçada, tá ligado? Mas é isso aí. Vamos fechar o pacote. E quando for amanhã eu já saio de casa gravando, certo? Dizendo que eu tô indo pra lá e tal. E assim, me bateu uma dúvida. Uma dúvida não. Um medo. Um medo de chegar lá, vamos dizer assim, ó. O biscoito tá aqui inteiro. Aí ele pegar e fazer aquilo que a gente sempre faz. Abrir o biscoito e tirar o recheio primeiro, tá ligado? Porque alguns ali não tão com recheio de pasta de dente, né? Mas tem outros que tão. Aí meu medo é ele ficar fazendo isso daqui em todos, pô. Independente do que for, acredito que esse vídeo aqui só vá pro ar mesmo. Se der certo, né? Se não der, eu vou tentar outra coisa e trazer. Tá aí, rapaziada. Terminamos. Ó. Esse aqui foi o lado que a gente mexeu. Né? E aí aqui é o lado que a gente não mexeu. Só que assim, eu vou fazer de tudo lá pra ele nem mexer nessa embalagem. Ficou faltando uma tampinha aqui, ó. Dá pra vocês ver que tá meio afundando, né? Só que eu consegui deixar mais ou menos. Então é isso aí. Rapaziada, no vídeo de hoje, eu venho com um desafio feito pela Jennifer lá no meu Instagram. Certo? Como é que é o desafio? A gente vai comer biscoito, ver quem come mais rápido e pimenta. Decidir apimentar as coisas um pouco, né? Caralho. Então, tô eu junto com o Aleph aqui do canal Sem Neurônios. Se você não conhece, ó, se inscreve lá. Deixa oferecido, né? Mas o link vai tá na descrição aí do vídeo junto com o meu TikTok. Então, no 3. 1. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas não vai botar a pimenta aqui dentro, não? Não. Não, não. A gente vai comer o biscoito e meter a pimenta pra dentro. Caralho, você não tava no contrato, não. Então, bora. Eu achei que ia ser misturado. 1, 2, 3. Ah, caralho. Caralho, tá borrado muito, viado. Isso aqui é de menta que, porra, é que tem uma coisa que tá mentolada aqui. É o biscoito? Deve ser. Tá meio bagunçado, né? Ô, bora, caralho, velho. Eu não vou conseguir comer rápido, não, velho. Não dá água aí, por favor, velho. Dá água. Só pega a água pro fraco. Não tem água no contrato, não. Eu tô filmando. Não tem água no contrato, não. Dá mais um vapor aí, por favor, gente. Não tem água no contrato, não, velho. É? Você aceitou o desafio, irmão? Eu tô filmando rápido, não, velho. Eu me refiro a acreditar que você foi um refeio de boa, velho. Hum? Eu me refiro a acreditar que você foi um refeio de boa. Galera, pra quem não tá botando fé que eu tô comendo essa parada aqui, ó. Se liga. Agora eu tô vendo aqui uma série moderna aqui, né? Ah, é só um caralho, né? Não, eu tô comendo essa porra. Tem que machucar? Mais? Cadê o biscoito? Tô nem com pressa, por quê? O bicho tá chorando muito por causa da pimenta. Porra, dessa nem arde. Mais um caralho, velho. Sempre tá comendo esse bebê, ó. Eu tô comendo lá, porque eu tô comendo a chugela. Hum? Então eu tô comendo a chugela. Queimei a chugela. Queimei a chugela, né? Queima. Você que queima. Eu me refiro de acreditar que ele tá com um monte de boa, velho. Ó. Caralho. Tá me dando calafé, velho. Por quê? Vê pelo lado bom. Vai ficar com os dentes branquinhos. Tá ruim pra entrar, imagina pra sair. Só imagina. Eu ainda tenho aqui três, seis, sete, dois, quatro, seis, oito e meio. E eu tô comendo de boa. Ah, aí, ó. Tá derretendo, né? Tá derretendo. Não, é a menta. Ah, só. É porque é de menta. É de quem o recheio desse biscoito aí? Eu tenho que comer. Tá derretendo, tá derretendo. Galera, vai dar certo, não. Vou parar o vídeo por aqui. Pra quem gostou desse biscoito recheado com pasta de dente, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários, que o menino não consegue acreditar. Por isso que tá com o ar de menta, viado. É bem pasta, porra. Eu tô com essa puta, velho. Eu tô com o povo. Por isso que eu cheguei a abrir logo o biscoito. O biscoito, pra tu não confiar que tá lá aberto. Por isso que eu tava achando estranho, velho. Por isso que eu falei, velho, tem um bagulho de menta aqui, velho. Eu abri o biscoito pra tu não confiar que tá lá aberto. É isso aí. Biscoito escureto com recheio de menta. Pô, meu amor, velho. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. No vídeo aqui, ó, vai ter o vídeo anterior, certo? Aqui em cima, meu canal de música. Aliás, eu vou deixar uma sugestão lá no Instagram em relação ao canal de música. Então passa lá. E aqui embaixo, o play, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e é nóis. Aí o biscoito, olha, olha pro lado do bom, vai ficar com o dente branquinho. Aí eu já... É por isso que eu abri, eu falei, eu abri e falei... Ah... Ah...